Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de Direito Constitucional e dessa vez eu vou falar sobre os princípios do contraditório da ampla defesa, vai ter muita coisa pra falar. Fiquem até o final porque eu vou trazer duas questões, uma delas bem complexa, bem interpretativa, nós vamos analisar nos mínimos detalhes, beleza? Estamos lá no inciso 55, então bem avançado já, que diz o seguinte, aos litigantes, ou seja, a galera que está conflituando, brigando, né? Em processo, guardem, judicial ou administrativo, já vou falar sobre isso, e aos acusados em geral, caso por exemplo de processo penal, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Vamos passar algumas conclusões pra vocês antes de falar o que é contraditório, o que é ampla defesa. Percebam, se o constituinte colocou e aqui, é porque não são sinônimos. Já vi muita gente falar que são princípios sinônimos ou que é uma coisa só, não são. É claro que, guardem essa ideia, vocês vão perceber que pra concretização do devido processo legal, que foi o princípio que nós analisamos na aula passada, um vai estar associado ao outro. Vocês vão perceber que para que a lei seja aplicada corretamente, vai ter que ser aplicado o contraditório e a ampla defesa. É como se fossem irmãos siameses, um não vive sem o outro, mas os significados são distintos. Agora, uma primeira conclusão, a Constituição fala que é obrigatória a observância desses dois princípios em processo judicial e administrativo. Muito cuidado, então, para algumas conclusões. Eu posso concluir que nós não aplicamos, por exemplo, o contraditório e a ampla defesa no inquérito policial, porque o inquérito policial não é processo, é procedimento administrativo. Então, prevalece, apesar de ter opiniões em sentido contrário, mas são opiniões isoladas, prevalece que não há contraditório e a ampla defesa no inquérito policial. É por isso que o delegado tem liberdade para conduzir sem interferências, não tem recurso contra o inquérito. As partes interessadas podem até pedir inteligências, mas o delegado vai acatar se ele quiser. Da mesma forma como também não cabe contraditório e a ampla defesa, o STF já se posicionou nesse sentido em relação às sindicâncias, porque são procedimentos preparatórios. Então, não vai ter contraditório e a ampla defesa para a sindicância. Agora, processo judicial ou administrativo, aí é obrigatório. Digo, o que é, então, contraditório e o que é ampla defesa? Quando nós falamos de contraditório, aqui nós estamos falando da ciência sobre todos os atos do processo. Logo, aí eu tenho dois requisitos. Eu tenho, como eu já disse, a ciência, as informações de tudo o que acontece no processo e, obviamente, a possibilidade de reação. Eu preciso ter a possibilidade de reagir. Então, se você é processado pelo Estado ou por alguém por meio do Estado, você tem o direito de ter ciência de tudo o que acontece naquele processo. Então, vou dar um exemplo do que seria uma violação ao contraditório. Eu estou lá sendo processado sem saber, não fui certificado, não fui citado, não mudei de endereço, estou em local certo, determinado, sabido por todos e o Estado simplesmente está lá conduzindo o processo, passando por cima dos meus prazos de defesa, de recurso. Poxa, mas eu não fiquei sabendo de nada. Isso é uma clara violação ao contraditório. Eu preciso ser citado, saber o que está acontecendo, saber qual é o meu prazo para defesa, para contestação, para réplica e por aí vai para recurso, se eu fui condenado, se eu fui absolvido, quando vai ser minha audiência. Então, essa ciência e a possibilidade de reagir a cada etapa do processo, seja judicial ou administrativo, se dá por conta do contraditório. Agora, percebam, de nada valeria eu ter ciência de tudo o que acontece no processo sem a possibilidade de reagir. Por isso que esse é um dos dobramentos do contraditório. Agora, eu tenho a possibilidade de reagir. Como? Como eu vou reagir? Aí entra a ampla defesa. A ampla defesa é justamente isso. Possibilidade, possibilidade de utilização de todos os mecanismos legalmente previstos para a defesa. Então, se eu vou me defender e eu sei de tudo o que está acontecendo no processo por conta do contraditório, eu tenho que ter a possibilidade e os instrumentos hábeis a me defender. E aí entra, por exemplo, a contestação. Eu tenho uma contestação para me defender de uma ação que foi tentada contra mim. Uma defesa prévia, um recurso de apelação. Eu tenho a possibilidade de pedir diligências, de pedir meios de provas, de apresentar provas numa fase de instrução. Então, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, dentre outros diplomas processuais, vão me trazer um arcabouço, um cardápio de instrumentos para exercer a minha defesa. Com prazos próprios, com requisitos e características próprias. É isso, com limitações, com liberdades. Cada diploma processual traz os seus instrumentos de defesa, que são desdobramentos da ampla defesa. Então, percebam, contraditório. Eu tenho o direito de ter ciência de tudo o que acontece no processo e os mecanismos de reação. E a ampla defesa é justamente a utilização e a disponibilização desses instrumentos de defesa. Na ampla defesa, tem, por exemplo, a defesa técnica. Eu tenho o direito de ser defendido por advogado. No caso do processo penal, por exemplo, é imprescindível. Se eu não tiver advogado, vai ser nomeado um defensor público. Como também eu tenho o direito a autodefesa. Como assim, Diego, a autodefesa? Vou dar um exemplo, o interrogatório. O interrogatório é um claro reflexo do direito de autodefesa. É o momento em que um réu no processo penal tem a oportunidade de apresentar as suas próprias versões sobre o fato. Ele vai se defender. Então, isso é ampla defesa. Beleza? Vamos analisar as questões que já caíram. Vocês vão perceber que essa primeira é bem complicada. Olha essa questão que eu separei pra vocês. Segundo o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Sobre o princípio do contraditório, estou perguntando só sobre o contraditório, bilateralidade em ciência e reação, é correto afirmar. Vamos lá. O princípio do contraditório, derivado do princípio do devido processo legal que nós vimos na aula passada, tem incidência restrita aos processos de natureza jurisdicional e administrativo. Está errado. Está errado. Porque por mais que a Constituição assegure isso, a Constituição não limita. A Constituição não limita falando que só aos processos judicial e administrativo. Fala que pelo menos no judicial e administrativo. Está aqui, ó. É assegurado e tal. Processo judicial e administrativo são assegurados. Mas não limita. Pode sim o legislador intraconstitucional fazer prever o contraditório, por exemplo, em determinados procedimentos internos. Pode ser que aconteça. Então não é uma aplicação restrita. Cuidado. A Constituição só traz as balizas mínimas. Percebam como é uma questão interpretativa. B. O contraditório no processo judicial é plenamente satisfeito com a garantia de ser ouvido em todos os momentos do processo. Não, não é só isso, tá, pessoal. Ser ouvido. Se eu estou sendo ouvido, se eu estou apresentando a minha versão sobre os fatos, aí eu já estou falando de autodefesa. E autodefesa é desdobramento da ampla defesa. E não do contraditório. C. Se uma das partes requer a juntada de documento aos autos, o juiz poderá dispensar a oitiva da outra parte, desde que repute que tal documento não influenciará a futura sentença. Errado. Isso é justamente o contrário do contraditório. Se uma parte pediu a juntada de documentos, o juiz deve dar ciência a outra parte. Como é que isso funciona no processo? Imagine que eu estou processando o meu vizinho. E aí o meu vizinho fala, juiz, eu quero juntar esse documento, sei lá, fora de prazo, dentro do prazo. E vou juntar. O juiz deve abrir prazo para que eu comente sobre aquele pedido, sobre aquela prova, sabendo que o meu vizinho está pedindo. Tudo isso vai ter despacho para cada medida, para cada pedido dentro do processo. Isso é contraditório. E a questão está falando justamente o contrário. Que juiz pode dispensar a oitiva da outra parte. Aliás, pessoal, como todo direito fundamental, o contraditório também tem limites, tá? Eu não estou querendo falar que o contraditório deve ser usado de forma indiscriminada. Vou dar um exemplo. Imagine que no processo penal, o advogado do réu, ele comece a pedir um monte de diligências inúteis e desnecessárias, como o desdobramento do contraditório, ou até da ampla defesa, pedindo esses meios, só para atrasar o processo. Se o juiz perceber que ele está abusando desses direitos, justamente para protelar o processo, o juiz pode indeferir. Então, o indeferimento de pedidos desnecessários, inúteis, protelatórios, não afronta nem o contraditório, nem a ampla defesa, hein? Vamos voltar. Então, aqui, o juiz não poderá, o juiz não poderá dispensar a ativa da outra parte. B, o julgamento de embargos declaratórios pode se dar sem contraditório. Não, nenhum recurso pode se dar sem contraditório, mesmo nos casos em que há eficácia infringente do recurso. Não, pessoal, isso aqui não pode, tá? Só sobrou aí, vamos lá. O exercício pleno do contraditório não se limita, tá vendo? Não está dando limites. A garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito dos fatos. Mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. Tá certo, tá certo. Percebam que a letra E só trouxe possibilidades, mas não limitou a nada como fez as alternativas anteriores. É claro que uma questão como essa não é fácil, porque demanda interpretação em cada detalhe, em cada palavrinha. Por fim, uma última questão aqui é a banca CESP, e aqui é a letra de lei. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados a contraditória ou a defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e aos presos assegurados a respeito à integridade física. Então percebam que aqui nessa assertiva tem mais de um inciso, mais de uma garantia fundamental, mas que absolutamente tudo aqui está correto, não tem nada que mexer, não tem nada aqui de detalhe incorreto que invalida essa questão, está tudo certinho. Beleza? Perceberam? É uma questão que vale a pena estudar e prestar atenção nos mínimos detalhes. Mesmo assim, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que depois eu voltarei para ajudá-los. Galera, grande abraço, bom dia a todos e até a próxima!